Pois que o padre Gustavo Gutierrez e seus discípulos operaram a inversão conscientemente, fingindo trabalhar pela fé cristã enquanto cumpriam a instrução de Antônio Gramsci de não combater a igreja abertamente, mas em vez disso corroê-la desde dentro, esvaziando o ar de todo o conteúdo espiritual para usar sua casca como veículo para a transmissão da mensagem comunista.